Opa, que do caralho! Chegou meu Ege 209 da Hot Toys, cara! Jogue a caixa parda! Você tem 20 segundos pra obedecer! Mas isso aqui é minha caixa parda! Jogue a caixa parda! Você tem 5 segundos pra obedecer! 5, 4, 3, 2, 1... Agora estou autorizado a usar força física! A CIDADE NO BRASIL E aí, pessoal! Beleza? Mais um Bando de Ominho! Hoje com uma figura muito foda pra caralho! Que é um dos meus robôs preferidos de todos os tempos, cara! De filme! Que é o Ege 209! Cara, esse robô é muito do caralho! É um conceito totalmente inovador, assim, pra época do filme, sabe? É muito foda mesmo! E ele tem uma coisa meio animalesca, assim, sabe? E é isso que ficou foda nele! Ele ficou parecendo meio que um bife, uma fera meio louca, assim... Por isso que esse robô é foda! E, na verdade, o conceito dele é não ser funcional e ser agressivo, né? Pra parecer que é um projeto que tá desviando dinheiro, assim, no filme, entendeu? Então, assim, por isso que no filme acontece muita coisa pra mostrar que ele é um robô defeituoso, assim... Que é pra mostrar essa corrupção, né? Mas, cara, muito foda esse robô! É a versão 2.0 aí da Hot Toys, né? Eu não deixaria de passar porque eu sou um fã louco de Robocop! Louco mesmo! Daqui a uns dias também vira aí o Enter Bay, que tá muito foda também! E é isso aí, cara! Comprei essa figura com a Hot Toys pro Brasil, com o Eduardo lá! Loja muito foda lá! Entre lá, acesse a loja do cara! Eles são muito gente boa! Recomendo! Beleza? Bom, essa parte da frente da caixa já tem uma textura ali que parece... Quer lembrar um pouco essa parte de cima da cabeça dele, né? A textura ali do fundo da caixa! Que é toda essa parte aqui, ó! Ela tá nessa textura, assim, sabe? Aqui é a 209, emprateado, o Robocop! Cara, essa figura vai ser muito foda! Esse K1 pra 6, ela vai tá gigante, cara! Aqui, mais escrito aqui, né? É a 209! Aqui todo o pessoal que produziu a pênis! Os chinês, coreano, japonês, tudo igual lá! E é isso aí, cara! Vou tirar ele da caixa aqui, que eu tô louco com a figura já faz tempo! Cara, olha só o tamanho dessa porra, cara! Olha, tipo, só a cabeça dele é maior que minha mão! É muito foda, cara! Muito foda mesmo! E ele fala também, esse aqui é um foda esse boneco, cara! Bom, vou tirar ele aqui, né? Bom, aqui tá a perna dele já, ó! Puta, grande pra caralho! Só a perna dele já é do tamanho de um... De um Hot Toys comum! O que que é foda nesses da Hot Toys, que eu não poderia deixar passar? É que ela faz questão de fazer todas as articulaçãozinhas, entendeu? Que o robô teria mesmo! É isso que é o foda! Nossa, olha só, cara! Aqui vem mais proteção! Cara, olha só que foda! Só o pé já tem tudo a articulaçãozinha igual do filme mesmo! Simplesmente animal, cara! Animal! Dá pra você mexer o pé também, né? Não só o dedo, dá pra você mexer o dedo e o pé! Tem uma leve articulaçãozinha aqui! Cara, olha só que do caralho! Provavelmente isso aqui vai ser pra você erguer, né? A figura! Só não sei como é que faz! Vou ter que ver depois no manual, porque eu não tô sabendo agora, não! A outra perna é igual, né? Não tem nada diferente! Ele vem bem protegido aqui, né? Dentro do isopor, essa peça! Vou colocar a outra perna dele aqui! Cara, olha só o tamanho das pernas dele! É muito grande! Muito grande mesmo! Aqui é a parte da cabeça dele! Olha só! Simplesmente foda pra caralho! Isso aí ia ser mais foda se ele fosse articulado, né? Mas... Não é! Ó, se ele fosse articulado, não! Se ele fosse... De metal, né? Igual vai ser o Robocop! Cara, olha só que do caralho! Aqui mexe as pernas! Puta que pariu! Olha aí! Ela não mexe só pra frente e pra trás! Ela mexe também assim, cara! Olha que do caralho! Aqui o negocinho dele, né? Aqui provavelmente é onde vem a pilha dele! Embaixo aqui, ó! Vai ter um on-off! Nem sei se ele fala agora! Não sei nem onde é o botão de ligar o som dele! Vou ter que ver no manual! Aqui os braços... Da figura! Tá simplesmente do caralho! Olha só isso! Dá pra você pôr pra baixo, pra cima aqui, né? Agora ele faz no filme! Cara, olha só os fiozinhos aqui! É tudo de verdade! Vai tomar no cu, né, cara? Olha que do caralho! Olha só! Puta que pariu, hein? Simplesmente animal, cara! Animal! Esse aqui é o braço esquerdo dele! Aí ele vem com o braço danificado! Olha aqui! Acho que o Robocop! Acerta ele, né? Aqui! Nossa! Vem tipo com uns fiozinhos aqui, sabe? Aqui do caralho! Como se tivesse soltado tudo! Puta que foda! Ah, e aqui você mexe também, né? Simplesmente animal demais! Aqui o outro braço! Esse aqui, como não está danificado, é igual o outro mesmo, né? Não é não! Ele tem um aparato diferente! Na verdade ele tem dois negócios aqui de... 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 Bala! A arma é diferente! Isso aqui, acho que são mísseis para você colocar na pontinha ali, né? Da arma do braço! Essa peça eu não sei o que que é! Vou ter que ver aí no manual! E aqui o controle! Com esse controle você faz ele falar! Só se apertar aqui a letra que ele vai falar... 50 seconds to comply! Né? Bom, vou montar ele aqui... E aí eu já vou... Vendo como é que ele fica! Bom, é isso aí então! Terminei de montar essa peça muito foda! Que até agora eu estou, tipo... Muito feliz em adquirir, cara! Puta que pariu! Que figura animal, cara! Super articuladinho em todos os pontos! Impressionante mesmo, cara! Tive que colocar aqui na... Na minha... Base giratória mais humilde, né? Porque... Ué, se vocês não sabem, o Adcraft já fez! Provavelmente todo mundo sabe! Ele já fez na review dessa peça! Vou deixar até um link aí do vídeo dele! Que ficou muito do caralho! Até mais bem explicadinho do que o meu, sabe? E... Ele tem uma base fodidona, assim... Giratória, solta laser! E o caralho é 4! E a minha é só um negocinho de boa mesmo, sabe? Cara, mas olha... Puta que pariu, cara! Que figura animal! Animal demais, cara! Nossa, eu estou muito impressionado! Está na escala certinha, exata do... Do... Da figura mesmo, sabe? Eu quero ver isso do lado do Robocop, cara! Eu quero ver isso! O que que vai virar? Do lado do Robocop da... Da Hot Toys, da Recast! Essa parte aqui é toda de borracha! Eu achei isso interessante! Mas eu preferia que fosse um plástico! Porque o Ed mesmo falou que acontece de rachar e tal! Não acho que vai rachar, né? Esses caras que ficam estragando peça aí é porque fica futricano demais! Essas peças não é pra ficar futricano! É pra você deixar ela exposta num lugar, entendeu? É pra coleção! Não é que ele fica brincando que vai estragar mesmo! Eu acho que não vai rachar isso aqui, né? Mas... Sei lá, vai saber! Preferi que fosse um plástico, assim... Mas mesmo assim, está muito foda! Sabe? Dá mais realismo, assim, a peça! Nossa, cara! Mas está muito foda! Tudo é super articuladinho! De qualquer jeito, sabe? Não vai só pra trás e pra frente! Igual outros bonecos do Ed! Tipo, ele me mexe pra tudo quanto é lado, assim... É muito foda! E eu já testei o som aqui e é alto pra caralho, cara! Puta, como que é foda! Você aperta aqui esse controlinho, ó! Ô, viado! Eu desliguei o controle! Será que não vai funcionar, viado? Não entendi como que funciona esse carro! Nossa, eu aperto um monte de vezes, não vai! Não entendi como que funciona esse carro! Por favor, coloque a sua arma! Eu tenho 20 segundos para comprovar! 30 segundos? Sim! Eu espero que eu tenha 15 segundos para comprovar! Cara, é muito foda! Bom, obviamente, todos esses sons são da cena clássica, que ele aparece pela primeira vez, que ele mata o carinha lá, né? O funcionário na empresa! E eu não vou precisar explicar a cena, porque... Quem vai comprar uma peça dessa é porque assistiu Robocop, né? Pelo amor de Deus! Mas, cara, olha só, é tudo articuladinho aqui, sabe? Os mísseis, ele vem para cima... Isso aqui, que eu não sei que porra que é isso, vem para trás... Cara, o cara aqui muda de lugar... É muito foda, muito foda! Tipo, não tem outra explicação, sabe? Essa peça... É simplesmente, se você é fã de Robocop e coleciona Hot Toys, você tem que comprar essa porra! Tem que comprar! Não se vira, porque essa peça é obrigatória na coleção se o cara é fã de Robocop! É muito foda mesmo, muito foda mesmo! É tipo... Cara, figura definitiva desse personagem, que é carismático pra caralho! É muito foda! Cara, eu tô realmente impressionado, cara! Tô tipo com um sorriso no rosto, sabe? Igual quando chega um predador pra mim! Cara, mas é isso, então! Se for mais um bando de ominho aí, com essa peça super foda! Né? Do Ash 209! Como eu disse, é um dos meus robôs preferidos de filme! Peça recomendadíssima pra caralho! Sabe? Cara... É muito foda! Se você curtiu aí, clica em gostei! Que ajuda a divulgar pra caralho! Deixa o seu comentário falando o que você achou do vídeo! E o que você achou da peça também! Se você vai comprar ou não! Se eu te convenci a comprar! Agora eu sou o garoto propaganda da Hot Toys, entendeu? Eu tenho que convencer as pessoas a comprarem! Mas é isso aí, cara! Agradeço aí, se assistiu até o final do vídeo! Agora eu vou ficar guardando o Robocop! Da E-Cast, né? E até mais! Falou! Pra quem acha que eu sou closer! Que eu não estraguei a caixa de verdade no começo do filme! Agora eu vou provar o quanto eu sou contra a caixa parda, cara! Tá aqui, ó! A caixa parda do Robocop! Vamos lá! Deixa eu filmar a caixa! Pronto! 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 Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.